Música Música Enquanto o mar inaugura Um berdo novinho fora E argumentar com doçura Com uma cachaça de roia E com o olhar esquecido No encontro de seu irmão Bem de vaca E sentido A terra toda erudar É bom Passar uma tarde em tafua Ah, só que há de em tafua Ouvindo uma de tafua Falar de amor em tafua Passar uma tarde em tafua Ah, só que há de em tafua Ouvindo uma de tafua Falar de amor em 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 tafua Depois de sentir o arrepio Do vento que a noite traz Mas eu diz que diz Que é macio Que brota dos coqueiras E nos espaços serenos E nos espaços serenos Sem um tempo de amanhã Dormir nos braços morenos Ouvindo uma de tafua Falar de amor em tafua Falar de amor em tafua Em tafua Falar de amor em tafua Falar de amor em tafua